Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom né, como hoje é segunda-feira eu já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí E é o seguinte, antes de tudo eu quero falar da Stealth Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você O site deles tá aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá E olha aí só manos, pra começar já quero falar então da parceria do Epic Games com a Balenciaga Exatamente né, pra quem não sabe é uma marca luxuosa de roupas e tudo mais Então hoje à noite né, vai aparecer na loja essas quatro skins tá Que já foi anunciado por eles, como dá pra ver Duas skins femininas e duas skins masculinas E vamos todo mundo apreciar né, a skin do dogão ali todo estiloso né Com a roupa inclusive do Fortnite Ali né, da Balenciaga e tudo mais, bem da hora E também né, vai aparecer na loja essas quatro mochilas tá Que tem a mochila então né, marcante A esportiva, a moda básica e também a mochila camuflada, beleza? Eu acredito né, que as mochilas vão ser vendidas tudo junto né, num pacote Não tenho certeza, mas enfim né, fica clicado na loja E os outros itens do conjunto É a picaretas, a delta, envelopamento E também o gesto Balenciaga tá Todos esses itens aí da tela Então né, se você curtiu já vai preparando os e-bugs Hoje à noite né, daqui a pouquinho no caso Os itens chegarão na loja de itens E uma parada legal também é que amanhã vai ser liberado duas novas missões E se você completar você consegue dois itens grátis No caso, esses aí da tela tá Dois sprays Obviamente né, como se trata de spray não é tão empolgante Só que eu acho que vai liberar XP também Não tenho certeza tá Mas eu espero que sim né Inclusive eu tô vendo muita gente né, jogar só modo impostores Aqui na primeira semana da temporada 8 Já que é o melhor método né, pra você ganhar XP e tudo mais Então eu espero né, que essas missões Além de liberar os sprays também liberem XP Mas é claro né, assim que as missões forem liberadas Amanhã de manhã às 11 horas tá Eu estarei postando um vídeo né, dando dicas Para você completar o mais rápido possível aí E olhem só mano, outro assunto que eu separei É sobre itens vazados Olhem só, na primeira semana já da temporada 8 né Alguns itens foram encontrados que serão lançados Aí ao longo das próximas semanas Um deles é esse item aqui Chamado Spice Splashes Que é basicamente um cura-cura Só que na versão de pimenta né Dá pra ver na imagem do item né Que é um cura-cura ali só com a pimentinha E foi vazado então né, pelo Licker Hypex Que usando esse item você consegue 20 de vida Não cura o escudo tá, somente a vida mesmo A sua velocidade é multiplicada né, por 1.4 Então você fica mais rápido Eu acredito né, que é a mesma velocidade da pimenta Porque mostra a pimenta ali no item também E a duração do efeito ali da velocidade É de 1 minuto Uma duração né, bem considerável Que eu acho que é a duração da pimenta também Então basicamente um item igual a pimenta tá ligado Só que você vai poder encontrar em baús né E tudo mais E que vai ser lançado em breve E eu digo em breve né Porque a imagem do item também já foi encontrada E quando a imagem é vazada Geralmente o item chega bem cedo no jogo tá Então fique ligado quem sabe já nas próximas semanas Pode ser que amanhã mesmo né Porque às vezes na terça-feira Novos itens chegam no jogo Esse item né, acaba sendo lançado Ou também essa outra armadilha aqui Além desse item também foi vazado As estatísticas e a imagem dessa nova armadilha Ela tem 2.500 de pontos de vida Você pode né, carregar no máximo 20 O tempo de equipar a armadilha né 1.5 segundos Ela pode ser né, colocada Nas construções dos oponentes Isso eu achei muito louco Porque se eu não me engano Tipo, nenhuma armadilha você podia colocar Em construção do oponente tá ligado E agora pelo jeito essa nova armadilha Vai ser possível Ela pode ser colocada em qualquer tipo de construção E isso eu achei um negócio muito louco Porque vai ser possível a gente colocar então Nas pirâmides né, no cone Não sei né, aparentemente sim Mas não sei como isso vai ser possível Mesmo assim é um detalhe da hora Não ocupa né, espaço na mochila Ocupa o espaço de armadilha né Que é digamos que infinito E você pode encontrar em pilhas de 5 tá ligado Então você encontra 5 por vez E vai ser encontrado então em loot do chão E também em drop a era Aparentemente né, em baús Não vai ser possível Somente né, loot do chão Drop a era como eu acabei de falar pra vocês Então o meu palpite É que o próximo item que vai ser lançado Ou vai ser a armadilha Ou vai ser né, o chug aí Splash que eu mostrei antes ali Que é o cura cura na versão pimenta Porque já foi vazado né, estatísticas Imagem né, então tudo indica Que um dos itens vai ser lançado Quem sabe até mesmo amanhã né E hoje mano, como eu mostrei no shorts mais cedo Aconteceu né, o primeiro nascimento né Os primeiros nascimentos aí De babies cubos no Fortnite Manos, ali perto né Da Costa Convicta O cubo roxo né, o grandão ali Ele deu vida a 6 pequenos cubos Quer dizer, alguns são um pouco maiores né São de diferentes tamanhos Então tem alguns ali um pouco maiores Outros um pouco menores Mas enfim, ele deu a luz aí a 6 filhotinhos Né, de cubos Todos eles né, também são da cor roxa E isso né, possivelmente foi por conta Da energia né, do cubo dourado Que foi transmitido ontem né Aí para esse cubo roxo Então uma parada interessante né O cubo roxo vai se mover pelo mapa né Com os seus 6 filhos tá Eles vão ficar atrás dele tá ligado Como dá pra ver nessa imagem Aí né, de um vazamento e tudo mais E quanto mais né, vai sendo criado Cubos pelo mapa Eles vão se movendo Mais áreas do mapa Vão ficando corrompidas, beleza Então vai ter sim né Mudanças ao longo do mapa Essas mudanças né De corrupção dos cubos Vou dizer assim Não vai ser tão grande Eles só vão ficar mudando Tipo a cor do bioma Onde eles vão passando Alguma coisa assim Não vai né Trazer um novo local no mapa Mas eles vão né Corromper o mapa aos pouquinhos Lembrando né Que eu já tinha mostrado O destino né De todos os cubos Incluindo o cubo dourado É o centro do mapa né Aquela cratera Que tem né Aquela água e tudo mais Então né Possivelmente os cubos Vão chegar no local No final da temporada Ou perto do Halloween O palpite de muita gente É que vai ter né Evento do cubo Dando início ao evento De Halloween Mas o meu palpite sincero É que eu acho Que vai ser no final Da temporada mesmo De qualquer forma né Claro que importa É que os cubos né Vão se mover pelo mapa Vão chegar no centro do mapa E vai ter né Esses mini cubos Sendo criados né A primeira família Vou dizer assim Já foi criada né Com o cubo ali perto Da costa convicta E eu quero compartilhar com vocês Uma teoria que eu encontrei Lá no Reddit Que é um pouco aleatória Mas eu achei bem da hora Que pra mim pelo menos Faz muito sentido Que é sobre a Cor né Que faz parte desse par de batalha E a Sunny Da temporada passada Serem irmãs Porque ele falou aqui Manos que as duas skins São bem parecidas né De rosto aí e tudo mais Principalmente né O cabelo Porque as cores aí Dos cabelos São bem iguais tá ligado Tipo vermelho e preto né Meio com rosa ali Realmente são muito Muito parecidos Outra coisa que ele fala É que é como se elas fossem Tipo irmãs Exatamente opostas né Porque a Sunny Ela não gosta da OI E a Cor trabalha na OI Então será né Que tipo São realmente irmãs né Porque Games Prestou atenção no detalhe né Colocando então Aí a mesma cor de cabelo né Skins parecidas Aí de rosto e tudo mais E elas são tipo Opostas uma da outra Realmente pra mim Faz sentido né Não que isso né Vai mudar a história do jogo Mesmo assim Achei interessante né Compartilhar com vocês Comenta embaixo Se você acha também Que essa teoria Faz sentido aí Ou não Mas então é isso Manos Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você curtiu Então os itens aí Da Balenciaga né Que vão ser lançados Hoje à noite Se você gostou né Já vai preparando os e-bucks Aí na sua conta Lembrando que amanhã de manhã Vai ser liberado Duas novas missões E completando né Você consegue dois sprays Completamente de graça Na conta E se você gostou do vídeo Manos Deixa o likezão também Porque me ajuda demais E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos Novidades né Itens vazados E família cubo né Que agora também tem no mapa Aí do Fortnite Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui Tchau Tchau Tchau